Quais são os desafios que enfrentam na era da reindustrialização e alterações climáticas? Os desafios que a TEMGE enfrenta na era da reindustrialização e das alterações climáticas são sobretudo conseguir que os nossos clientes percebam que há um valor naquilo que nós temos vindo a incorporar nos nossos produtos, sobretudo nos nossos produtos e nos nossos equipamentos, nas nossas plataformas industriais, no sentido de reduzir a pegada carbónica e ter um impacto positivo nas alterações climáticas, porque isso acaba por se refletir de alguma forma no custo e consequentemente no preço para os clientes e aqui é conseguir passar esta mensagem e deles perceberem que há um valor acrescentado quase em cadeia, ou seja, também para eles e para os seus negócios estará favorável. O que estão a fazer para reduzir a pegada carbónica das vossas operações? Nós no grupo TEMGE para reduzir a pegada carbónica nas nossas operações temos um conjunto bastante significativo de atividades que estão a correr em paralelo, nós instalamos recentemente uma caldeira de biomassa, nós temos cerca de 2 megawatts de pênis fotovoltaicos, estamos a fazer um estudo aprofundado em termos de eletrificação dos nossos principais equipamentos das plataformas industriais e depois uma parte muito importante que às vezes é menos falada, que é muita consciencialização das nossas pessoas, de perceber que há pequenas ações que cada um de nós pode tomar e que ajudam a ter aqui um impacto positivo neste conjunto.